Fala, galera da Água! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui, Thiago Cruz, da Escola de Aquário. E aqui a gente conversa sobre aquarismo, aquário de água doce, água salgada e lagos ornamentais. Isso mesmo! Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente lança toda semana e também clica aqui no gostei se esse vídeo te ajudar a ir na escolha de peixes ou até mesmo na elaboração de uma fauna, melhorar os peixes do seu aquário. Então, bora lá! O que a gente vai falar hoje? A gente vai conversar sobre os sete peixes mais barato para se colocar em aquários pequenos. Isso mesmo! Então, você já imaginou que existem peixes que custam aí entre dois e quatro reais que dá para você colocar no seu aquário? Hoje a gente vai falar sobre esses peixes para ajudar você na escolha de quais peixes colocar num aquário pequeno. Mas, antes de mais nada, é legal a gente estar na mesma página, né? A gente dá um pano de fundo, na verdade, do que é um aquário pequeno, ok? Aquários pequenos, assim como vocês estão vendo, podem ser micro aquários, aquários de quatro litros, de cinco litros, de dez litros. Mas, o que eu recomendo para você, se você, principalmente, se é um aquarista iniciante? Começar com aquários aí, no mínimo, entre quarenta e sessenta litros. Isso mesmo! Por quê? Aquários já como esses, assim, um pouco maiores, são aquários mais fáceis que, dependendo do sistema de filtragem que você tem, você vai sim conseguir deixar eles mais equilibrados. Quanto menor o aquário, lembra, mais fácil é de desequilibrar o seu aquário. Então, esses aquários são aquários mínimos. Se possível, aí, cinquenta, setenta litros também já está um número bem legal, o volume de água. Mas, fica tranquilo, eu sei, realmente, às vezes, começar com aquários maiores, existe um investimento maior também. E, muitas vezes, você está com a grana curta, ou, às vezes, você não quer gastar rios de dinheiros para ver se, realmente, é o que você quer, se o aquarismo é um hobby legal e se você vai dar certo nele ou não. Então, pensa nisso mesmo. Aquário pequeno, dá para iniciar, todavia, tem alguns cuidados muito importantes para você não perder nenhum peixe. E, se você quer aprender como montar um aquário saudável, equilibrado e estabilizado, no site da escoladeaquario.com.br, nós temos a nossa área de cursos. E, lá, você vai ver os cursos voltados tanto para aquário de água doce, como os segredos do aquário de água doce, aquários marinhos. E, em cada curso desse, nesses cursos online, você tem aulas completas comigo, onde a gente mostra, em detalhe, o passo a passo, desde a escolha do local, a gente fala muito sobre a questão da base, o tipo de móvel, o tipo de vidro, tipos de peixes também. Então, é um curso completo que vai ajudar você, desde o iniciante até o avançado. E, aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você saber mais sobre o nosso curso Segredos do Aquário de Água Doce. E outro assunto extremamente importante, quando a gente fala em peixes e aquários pequenos, é saber qual é o tamanho que esse meu peixe vai chegar quando adulto e saber também quantos peixes eu posso colocar em quantos litros de água. Dá uma olhada só, que bacana! Tá vendo essa tabelinha aí? Nessa tabela, ela tem diversas opções, diversos quadrantes, e cada quadrante dá uma sugestão para um tamanho de peixe. Detalhe, o tamanho, toda vez que a gente faz o cálculo, a gente já pensa no tamanho do peixe quando adulto. Porque, às vezes, a gente coloca um peixinho lá de 3 cm, mas ele vai ficar com 60, 80 cm. Então, quando a gente vai fazer o cálculo para saber quantos peixes eu posso colocar por um determinado volume de água, eu já penso nele adulto. Então, a gente vai usar o quadrante entre 2 e 5 cm de comprimento. A gente calcula 1,5 litro de água por centímetro de comprimento de peixe no corpo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o peixe neon. O peixe neon é um peixinho que chega até 3 cm. Então, eu preciso de mais ou menos 4,5 litros de água para cada 1 neon. Então, se eu sei que 1 neon chega até 3 cm, eu calculo 4,5 litros de água, ok? E um terceiro ponto extremamente importante é filtragem. Assim como vocês estão vendo aí, é importante a gente ter um filtro externo de boa qualidade. Nesse caso, a gente está vendo o filtro ring-on, por exemplo, que é aquele filtro que fica pendurado atrás do aquário. Ele é muito bom e ajuda muito na filtragem. Então, se eu tenho um aquário de 50 litros, outra dica é, coloque um filtro para 80, 100 litros. Então, eu sempre tenho que trabalhar com um volume maior de filtro para ter aí uma folga. Outro tipo de filtro também muito legal, que costuma ter um ótimo resultado no aquário, até aquários pequenos, hoje em dia já existem filtros como esse pequeno, são os filtros canisters. Como você pode ver aí no canto esquerdo, ele é um filtro que pode ficar tanto embaixo do móvel, quanto pendurado atrás. Para aquários pequenos, existem aí diversas opções de filtros que ficam pendurados ou podem ficar encostados ao lado do aquário. E qual é a grande diferença do canister? Capacidade de mídia biológica. Então, cabe muito mais mídia. E iniciando nossa lista, nós temos o queridinho do aquarismo, com certeza um dos peixes mais comercializados, mais tradicionais, que é o Paracherodon axelrode, ou conhecido como neon, tetracardinal, azulzinho, entre outros. Esse peixe é um peixe que chega a atingir até 3 centímetros de comprimento, e ele é um peixe muito bonito e muito pacífico também. Essa variedade que você está vendo é o Neon Inase também. Também é um outro tipo de neon, não é o axelrode, é o Inase, mas com certeza vai muito bem. O Neon é um peixe de cardume, o ideal é que a gente coloque aí no mínimo entre 6 a 10 peixes, para ele dar esse volume assim, ficar bonito, saudável e se movimentando. O valor dele fica em torno de 2 até 4 reais, dependendo da região onde você estiver. Ele é um peixe principalmente que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com relação ao pH, ele é um peixe de água mais ácida, todavia, quando bem equilibrado, bem estabilizado, é um peixe que dá uma conotação fantástica, e chama muito a atenção em todo aquário que é colocado. Aqui no Brasil, ele tem um preço bem acessível, mas muitas vezes lá fora ele chega a ter um preço bem mais caro também. O segundo colocado é o Tanictis. Ele que é um peixe também extremamente comum de ser encontrado, tem uma coloração muito bonita. O ideal é a gente também colocar entre 7 e 10 unidades de cada, para que ele possa ter um comportamento mais de cardume e se sentir confortável no aquário. Detalhe, esses peixes são pequenos, não coloque com peixes que podem predar, ok? Mas, via de regra, ele é um peixe extremamente resistente com relação à temperatura e parâmetros da água. O nosso terceiro colocado, o Tetra Kaiser, é um peixe extremamente pacífico, e desses que a gente está falando, talvez seja até o menor. Ele costuma medir 1,5 cm a 2 cm. Um valor muito em conta também, costuma vir aí na faixa de 3 até 6 reais. E é um peixe que tem que ser colocado em cardumes, que vai muito bem. Já, o quarto colocado na nossa lista é o Paulistinha. Paulistinha também que é um peixe tradicional, ou Daniel Reiro, seu nome científico. Ele é um peixe que também vai muito bem em aquários plantados, com peixes comunitários. Aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora a gente encontra diversas opções de cores também, azul, amarelo, vermelho, verde. Aqui a gente não encontra, porque esses peixes são transgênicos. O valor de um Paulistinha hoje, está na casa aí de 2 até 4 reais. A gente pode encontrar alguns mais diferentes, mas esse normalmente é o valor. Nosso quinto colocado é o Mato Grosso. Ele que também é um peixe muito encontrado na nossa região, na nossa bacia hidrográfica. Ele tem essa cor muito bonita. Quando ele está no aquário equilibrado, saudável, ele chama muita atenção. O Mato Grosso comum, ele custa aí entre 1 e 50, até uns 3, 4 reais. Já o Mato Grosso e o Véu, nesse vídeo, chega a ser um pouquinho mais. O Véu, ele chega a custar algo em torno de 9, até uns 14 reais. Ele também é um peixe que precisa ser colocado em cardume, e é extremamente resistente com relação ao pH e outros parâmetros. Como sexto colocado, nós temos as coridoras, mas, via de regra, dependendo da coridora que a gente vai colocar, ela cresce. Chega aí aos seus 6, até uns 8 centímetros, dependendo. Essas que a gente está vendo, são as coridoras albinas. Costumam crescer menos, mas elas são com o valor agregado um pouquinho maior. Já a coridora anã, ou coridora astatus, ela é muito recomendada. Chega a ter um tamanho aí até 2 centímetros e um valor de venda entre 3 até 7 reais, aproximadamente. Um peixe muito bonito também e que, com certeza, vai dar um ar bem diferente no aquário. Como sétimo peixe, também separamos um peixe da nossa bacia hidrográfica, principalmente ali da região do Amazonas, que é o borboleta pintada, o borboleta estriata. Esse peixe chama muita atenção por sua beleza, seu tamanho pequeno. Assim como o Neon, ele é um peixe de água mais ácida, muito pacífico, mas, quer uma dica importante? Não deixe a tampa aberta, porque ele pula muito fácil do aquário. E eu separei mais um peixe aqui para vocês, que é o Barbos titeia, ou Puntius titeia. Ele que também é um peixe, apesar de ser Barbos, mas ele é um peixe muito pacífico, vai muito bem em cardume, algo em torno aí de 10, de 7 até uns 12, pelo menos. E ele tem algo muito interessante, que apesar de ser um Barbos também, ele vai muito bem em aquários plantados. Então, se você quer um peixinho diferente, que chame a atenção, com certeza o Barbos titeia é um peixe que vai impactar. O valor dele é entre 6 até 12 reais, mais ou menos. Mas vale muito a pena, visto a beleza e a preciosidade que esse peixe vai conduzir no seu aquário. E para você, que está iniciando no aquarismo, ou até mesmo já tem um aquário, mas quer aprender mais sobre diversos assuntos, desde água doce, água salgada, até mesmo na parte profissional, nós temos os nossos cursos. Isso mesmo, nossos cursos online, ministrados por mim, Tiago. E neles, você vai aprender tudo relacionado ao aquarismo. Temos também o nosso blog, no site escoladeaquario.com.br. Também temos o nosso Instagram. Não se esquece, se inscreve lá para acompanhar o nosso dia a dia. E dentro do nosso site, a gente tem uma aba ali, conteúdos gratuitos, com diversos e-books que vão ajudar você cada vez mais a evoluir no aquarismo. E também, não deixa de acompanhar semanalmente nossos vídeos postados no canal da Escola de Aquário no YouTube. E para você que está buscando animais de qualidade e os melhores preços do mercado, é só visitar a Aquarius Hobby, na cidade de Campinas, São Paulo. Está aí o WhatsApp da loja também, se você quiser tirar alguma dúvida. Mas, se você está mais longe e não tem como estar visitando, nós também temos o site aquariushobby.com.br. Lá você encontra desde equipamentos, acessórios, rações, iluminação, filtragem e plantas naturais também. Aguardamos sua visita.